Minha gente, treino de hoje é pra todo mundo. É um treino que vai estimular o ganho de flexibilidade, vai ajudar a acordar seu corpo. E uma ideia, fazer isso todo santo dia pra você acordar mais disposto e mais disposta. Bora lá? Você vai precisar só de um colchonetezinho ou de repente você pode colocar aí um tapete do lado da sua cama e já fazer logo de manhã. Esse treino também é um treino que você pode fazer como forma de aquecimento antes de começar seu treino, tá bom? Ó, vamos lá? Eu não vou nem colocar timer, eu vou contando aqui, a gente vai sentindo conforme a música. Todo mundo pode fazer, mas antes de começar tem aquele likezinho que é muito importante. Aperta logo aqui embaixo o joinha, o dedo apontando pra cima. Se você apertar o joinha, esse vídeo vai chegar na casa de mais pessoas e mais pessoas vão poder se beneficiar com esse treino. Então aperta o joinha, não esquece aí. Beleza? Bora lá? É pra iniciante, é pra quem já é avançado, esse treino é pra todo mundo. Eu vou só soltar aqui um timerzinho pra eu ir me baseando, saber quanto tempo a gente tem ainda. Mas a gente vai começar aqui, ó. Colocar as duas mãos embaixo dos ombros, colocar o calcanhar lá, o bumbum lá no calcanhar e escorregar as mãos pra frente, como se você quisesse puxar o chão. Agora você coloca a testa no chão, relaxa bem seus ombros, relaxa as suas costas, sustenta aqui só um pouquinho. Fica um tiquinho só aqui, respirando bem. Lembra, você pode deixar o seu queixo pertinho do seu peito, mas não é pra deixar grudado. Agora você vai voltar na posição inicial, ó. Projeta o corpo pra frente, volta e faz mais uma vez, ó. Senta, aproveita, faz uma respiração bem profunda pra ganhar espaço. E aí você ocupa o espaço depois. Fica só mais um tempinho aqui. Às vezes a gente fala, ah, eu tô perdendo tempo, não tá? Não, você tá estimulando o ganho de flexibilidade, você tá acordando o seu corpo. É muito importante fazer também como forma de aquecimento. Aí, volta. Agora você vai parar nessa posição, apoiar as mãos um pouquinho mais pra trás, apoiar a pontinha de um pé atrás, ó. Apoiei só a pontinha do pé. E vou empurrar o meu calcanhar como se eu quisesse encostar o calcanhar no chão. Forçar pra trás e pra baixo mesmo, ó. Tá vendo? Aqui eu vou sentir alongar a cadeia posterior, eu vou sentir alongar minha panturrilha, principalmente a panturrilha, tá? Fica aqui, relaxa o ombro. Não é pra deixar o ombro aqui assim, ó, grudado na sua orelha. É só pra empurrar pra trás e focar na sua panturrilha, nas pernas. Só mais um tiquinho aqui. E agora você vai fazer aquele movimento pra ganhar espaço, ó. Voltei, empurrei, tentei ir mais longe. Sustenta, relaxa a outra perna. Eu falei pra você colocar um tapetinho no chão, porque o outro joelho tá ali apoiado pra ficar mais confortável. Aí, ótimo. Agora a gente volta, coloca o joelho do lado do outro, pontinha do outro pé atrás, e empurra. Repara que a perna tá bem esticadinha mesmo, tá? Eu deixei a perna bem esticada pra sentir o alongamento no meu máximo, no meu potencial máximo. Empurrando, mirando o calcanhar no chão. Só mais um pouquinho aqui. Relaxa as suas costas, relaxa os braços, não precisa forçar o braço contra o chão. Distribui bem seu peso. Agora pra gente ganhar espaço, lembra? Vem um pouquinho pra frente, ganha espaço, e volta e tenta ir mais longe. Empurra mais. Daqui, meu povo, a gente vai partir pro movimento que a gente chama de cachorro baixo. É um movimento que a gente faz muito no yoga, mas aqui eu quero que você faça pra continuar estimulando o alongamento de posterior de coxa. É isso que geralmente deixa a gente mais travado, né? Mais travada no dia a dia. As costas e a parte de trás da perna. Então, agora você vai colocar os dois pés lá longe, apoiar a pontinha do pé no chão e levar o seu bumbum pro teto. Como se quisesse encostar o bumbum no teto. Tá vendo que eu tô na pontinha do pé aqui? Encaixa seu queixo, empurra o chão com as mãos e tenta abaixar os calcanhares. Sentindo suas costas, ao mesmo tempo, sentindo posterior de coxa. Fica aqui. Aqui a gente sente como se a gente estivesse querendo aproximar as escápulas, aproximar os dois lados das costas. Ombros relaxados e o foco lá e posterior de coxa. Agora, começa a dar uma pedaladinha, ó. Um pé de cada vez. Acorda suas pernas. Repara que quando você faz um pé de ponta, é mais fácil pra encostar o calcanhar, o outro calcanhar no chão. Então, vai alternando. Carol, eu não consigo encostar, não tem problema. Aos poucos, repetindo isso aqui todo dia, você vai sentir que vai ficar bem mais fácil. E aos poucos, você vai conseguir encostar. Aí, ótimo. Agora, você vai ficar na pontinha dos dois pés, projetar seu corpo à frente, descer, encostar a barriga no chão, e empurrar e sustentar. Contraindo suas costas, relaxando seu abdômen e sentindo alongar seu abdômen. Eu não quero o ombro aqui, eu não quero você relaxado dessa forma. É assim, ó. Ativa suas costas. Se você não conseguir levantar tanto o corpo, não tem problema. Continua aí que eu preciso tirar o cabelo da cara, gente. Mais um pouquinho só. Fica aí. Só mais alguns segundinhos. relaxa seu pé lá atrás. Você pode fazer essa aula aqui descalça, descalça, tá? Não tem problema. Só mais um pouquinho. Ai, tá ótimo. Agora, volta. Compensa suas costas de novo, igual a gente fez no início. Fazendo uma bolinha com as suas costas, sentando nos calcanhares, empurrando o chão, compensando de verdade. Ai, respira fundo. Sem pressa, você vai levantar com cuidado. Vai passar uma perna na frente, passa outra. E agora, eu quero que você tente esticar as duas pernas, ativando os pés. E agora, uma perna você dobra, puxa atrás, ó. Desse jeito que eu fiz. Às vezes, vai ficar meio desconfortável para o seu joelho. Se você sentir que está muito desconfortável, faz assim. Mas a ideia é que você faça com a perna para trás, para a gente sentir um pouquinho dessa perna aqui também, tá? Levanta a pontinha do seu pé, cresce suas costas, fazendo uma respiração bem profunda, ó. Agora, você vai soltar o ar e descer. Segura aqui um tempinho, relaxa os ombros. Continua aí, que eu só vou olhar nosso timer aqui, que eu só estou me baseando nele. Fica aqui. Mais uma vez, você vai respirar fundo, subir, levantar o corpo. Soltar e ganhar espaço. Sentir que você vai conseguir cada vez mais longe. Não deu para tocar o pé? Não tem problema. Vai até onde você conseguir, tá? E aqui eu vou te dar a opção também de deixar a perna semiflexionada. Você pode dobrar, tentar segurar no pé e escorregando aos poucos. Só mais um pouquinho aqui, tentando abaixar bem seu tronco. Como se o seu objetivo fosse descer o nariz pertinho do joelho. Só mais um tiquinho. Aí, prepara para trocar a perna. Vem voltando com cuidado, desenrolando. Legal. Faça essa perna na frente. Dobra a outra perna com o pé para trás. Ativa seu pé. Pontinha para cima. Respira fundo. Cresce suas costas. Solta o ar. Vem para baixo. Fica mais um tiquinho aqui. Lembrando que se você descer mais, fica mais intenso. Quanto mais em cima, mais fácil. Se quiser, pode vir um pouquinho para trás. E ainda tem a opção de deixar a sua perna dobradinha, tá? Mais um pouquinho só. Respira fundo de novo. Cresce, cresce, cresce. Solta o ar. Ocupa o espaço que você ganhou. Sustenta. Estamos acabando aqui já. Tenta abaixar mais. Só mais dez segundinhos aqui. Mantém. Prepara para já ir para o último movimento. Você vai voltar com cuidado desenrolando. Flexionar para frente essa perna. Juntar com a outra. Fazer tipo uma pose de borboleta. Segurar aqui na lateral do seu tênis, na lateral do seu pé. Levantar suas costas. Levantar o bumbum. Deixar o bumbum empinado. Nessa posição, já sente alongar a parte interna da coxa. E fica com a coluna bem retinha. Tenta trazer seu pé um pouco mais perto da sua virilha. Mantenha aqui. Coluna reta. Sentiu que começou a arredondar? Põe o pé um pouquinho para frente. E aí, ajeita. A gente está terminando aqui, tá? Sustenta mais um pouquinho. Aí, ótimo. Agora, a gente vai só dar uma despertada sentindo as costas, torcendo as costas, como se você estivesse massageando seus órgãos internos. Estica as duas pernas. Passa uma por cima da outra. Abraça com a mão contrária. Ó, se eu passei minha perna direita por cima da esquerda, eu vou abraçar com a minha mão esquerda. Levantei o corpo. Coloquei uma mão atrás para ficar com o corpo mais alto, mais ereto ainda. e fiquei. Aqui, eu sinto posterior de coxa, mas eu também faço uma torção bem poderosa das minhas costas. Pra que isso, Carol? Como se você estivesse massageando seus órgãos, colocando tudo no lugar e trabalhando também sua postura. Bem completa, alongada. Sustenta. Toda hora está apagando o meu timer aqui. Só mais um pouquinho. E deixa aquele outro pé ativo, tá? Não relaxa, não. Olha para trás. Aí, legal. Volta. Faz isso com a outra perna. Passa a outra em cima. Abracei com o braço contrário. Levantei o peito. Apoiei uma mão atrás. E girei meu corpo. Não esquece que você precisa ativar esse pé. Lembra também, pode fazer a aula descalço. sustenta. Aos poucos, quando você for sentindo que está conseguindo se alongar melhor, vai virando mais o corpo. Aí. Tentando olhar para trás. Lembrando dessa massagem. Nos órgãos... Nos órgãos dentro... Nos órgãos dentro de você é bom, hein, gente? É lógico que está dentro de você, né? Ô, meu pai. Agora, volta devagarzinho. Aê! Para aqui no meio. Flexiona as duas pernas. Você vai passar as duas mãos por baixo da sua coxa. Arredondar as costas. Sentindo alongar as costas. Olhando lá para o seu umbigo. Quase tirando... O seu pé do chão. Queixo para dentro. Já é o último. Próximo. Aê! Volta. Senta numa posição confortável. Espreguiça lá em cima. Vai bem grandão. Cresce, cresce, cresce. Uh! E relaxa. Ó! Rapidinho. Solta os braços. Rapidinho. E você conseguiu ativar seu corpo todo. Melhorar a circulação. Preparar seu corpo para despertar melhor. Quando a gente se exercita logo cedo, a gente consegue melhorar o nosso foco até para outras tarefas. Seja para o seu trabalho, seja para estudo, seja para fazer um outro treino mais intenso. Para cuidar dos seus filhos. Exercício melhora o nosso foco. E eu sei que às vezes tem muita gente que tem uma preguicinha. Ou às vezes não se sente tão bem disposto para começar o dia fazendo um treino. Então, comece seu dia se alongando. O alongamento é muito importante. Faz isso todo dia que eu tenho certeza que você vai acordar melhor. Ó! Aqui do ladinho. Vou deixar outras opções de treino que tem muita coisa boa aqui no nosso canal. Se você não for inscrito, se inscreve. Você não vai se arrepender. Não esquece de deixar seu like também e seu comentário. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.